Então, como a gente estava falando dessa força de escoamento no vídeo anterior, então aqui, a força originada a partir da velocidade, o segmento do navio. Como se o navio estivesse em ponto morto, tá? E o ato de segmento é o ato de movimentar-se, né? Ele está indo para alguma direção, ele não está parado sob máquinas, né? Ele está com segmento. Então, nessa hora, igual aquele carro de ponto morto. Se você pode estar sem hélice, tranquilo, mas se ele está com movimento para avante, se você guinar o leme, esse escoamento da água vai bater no leme e vai fazer o navio guinar. Para ré, a mesma coisa. Só que para ré, por causa da inércia e a massa do navio, você tem que ter um pouco mais de velocidade que para avante. Às vezes, para avante, com quatro, cinco nós, você dá o leme e ele até atende. Porque, como nós já vimos na aula anterior, como o ponto de aplicação da força está lá atrás, o pivot point vai facilitar. Então, com o navio indo para avante, o pivot point fica lá avante, né? Então, uma forçazinha qualquer aqui de escoamento faz esse leme atuar. Mas, quando o navio está indo para ré, o pivot point fica muito para ré. Então, a força do escoamento aqui sobre o pivot point fica muito próxima. Então, ele não tem muito efeito. Por isso que ele tem mais efeito avante. A ré, com escoamento, que é a corrente de água que passa pelo navio, né? Sendo do movimento, tá? Aquele pode ser até do hélice. Mas, mesmo sem o hélice, só com o segmento do navio já seria suficiente. Essa força, quando indo para avante, ainda tem algum efeito. Para ré, sobre o leme, não tem muita coisa, não. O navio atende ao leme. Atende ao leme, mesmo com máquinas paradas, desde que tenha segmento, tá? Então, você diz o seguinte, se ele está com mais de sete nós, aqui é mesmo para ré, para avante até um pouco menos. Mas, ele está com segmento, mesmo com máquinas paradas, ele vai conseguir atender, aqui ó, máquinas paradas, ele vai conseguir atender o leme. Você dá o leme para um bordo ou para o outro, ele vai atender. Agora, a segunda observação é que o leme do navio atende ao hélice, água sendo acelerada, mesmo sem segmento. O que ele quer dizer com isso? Que se você está com o navio paradinho, parado, tranquilo, mas você deflete o leme. Você defletiu o leme, tudo bem, ele atendeu. Aí você liga o motor, aí você dá partida no motor, ele joga aquela, o hélice começa a girar e joga aquela quantidade de água para cá. Ele vai gerar uma força resultante e que vai levar a popa para um bordo. Mas, qual é a diferença básica disso aí? É porque quando você está com segmento adiante, já está navegando, aqui o navio já está navegando, e você dá o leme para o aboreste, você vai ter realmente essa força lateral, essa mesma força que nós vimos nesse caso aqui com o navio parado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está com segmento avante, a descarga na água está levando. Então, você vai ter uma força resultante aqui. O navio avança e gira. Quando o navio está parado e simplesmente parte a máquina, ele no início não avança. Nós já vimos isso antes, né? Quando o navio dá partida na máquina, ele não cria velocidade de avanço inicialmente, né? Aquela condição de bola arpul. Então, nessa hora, você vai ter toda a descarga do leme fazendo com que a popa se movimente, sem ganhar segmento adiante. É o que ocorre, mais ou menos, nesse caso aí. Então, ó, aqui o escoamento, ó, com o navio indo com o segmento avante, né? A força da água só batendo no leme vai gerar uma sustentação e girar a popa para o bombordo, sim. E a mesma coisa se girar o leme para o bombordo, tá? Aqui estava o leme para a boreste, levando a proa para a boreste. E aqui no desenho à direita, a força da água bate, cria uma resultante aqui que vai levar a popa para a boreste e com isso a proa para o bombordo. Então, essa força há que ser considerada, tá? Essa força do escoamento sobre o leme, mesmo com o hélice parado. No segmento a ré, a coisa é o contrário. Você tendo uma velocidade suficiente de escoamento, vai bater aqui, vai gerar uma força resultante. Nesse caso aqui da direita, vai gerar essa força resultante para o outro lado, aí vai levar a popa para um bordo ou para o outro. Agora eu vou fazer dois exercícios para a gente verificar como é que funciona. Análises dessas forças atuantes aí. O navio de um eixo, né? Ele está com o segmento adiante, passo fixo direito, aí ele comanda a máquina devagar atrás, só para fazer uma sombra para o prático, né? Ainda bota o leme e a boreste. Que forças vão estar presentes? Eu sugiro a vocês que dêem uma pausa no vídeo, analise isso aí, pensem sobre isso e depois vocês continuam com o vídeo, tá? Porque aí a gente explica exatamente o que ocorre. Agora que vocês pensaram um pouquinho, então vamos fazer só um desenho rápido antes de entrar num desenho mais bem feito nos slides seguintes. Mas o navio está o segmento adiante, ok? Mas, deixa eu botar aqui numa corzinha verde, ele comandou a máquina Zarré, tá? Então, e botou também o leme e a boreste. Então, a gente vê uma série de forças aqui. Porque o escoamento, né? O navio está indo para avante e a água está indo para ré. Pelo escoamento, esse leme vai levar a polpa para a bombordo. Vai levar a proa para a boreste. Pelo escoamento, pelo máquinas a ré, como o turbilhonamento vai inverter, já que ele é passo à direita, quando ele dá a máquina a ré, ele gira para a esquerda. Eu vou ter uma descarga na carena que também vai tender a levar a polpa para a bombordo. E essa descarga na carena aqui é a que ela tem a mesma força da pressão lateral das páginas, no mesmo sentido, né? Então, você vê que essa primeira aqui, força, vai pelo escoamento. Essa aqui também leva para a pressão lateral das páginas, que é a mesma coisa da descarga na carena. Tudo vai levando a polpa para a bombordo. E uma antagônica que nós temos aqui, seria, já que ele está com máquinas a ré, é a sucção no leme. Então, a sucção no leme vai tender a levar a polpa para a boreste. Mas, no confronto dessas forças todas envolvidas, a gente vai ver que essas três aqui prevalecem em cima da descarga na carena. Então, vai fazer com que o navio tenda com o leme a boreste, mesmo com máquinas a ré, segmento adiante, ele vai tender a ir para a boreste. Vamos ver isso mais bonitinho agora. Aqui, ó. Pela sucção no leme, como eu disse, ela vai tender a levar a polpa para a boreste. Mas, pela diferença lateral de pressão e a descarga na carena, que sempre ocorre no mesmo sentido, vão levar a polpa para a bombordo. E, pelo escoamento, também vai levar a polpa para a bombordo, porque o escoamento está batendo aqui. Então, no final das contas, essas aqui prevalecem e o resultado é que o navio vai para a boreste. Com máquinas atrás, o hélice é puxado para a bombordo e a sucção no leme é o que contraria o resultado da manobra. Mas, no final das contas, ela prevalece a outra força que leva a proa para a boreste. E aí Obrigado.